Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Forster, bem-vindo a mais um vídeo. E, novamente, resultado do sorteio. Então, vamos lá. É o primeiro sorteio de outubro, vamos dar um Draw All Winners. Cruzem os dedos. Novamente essa semana, 10 Streamer Dreams. Talvez essa semana. Eu não tenho certeza se a Tryon vai me dar os códigos do novo pack, mas, se der, com certeza, até o próximo, na próxima segunda, segunda que venham, na próxima, o sorteio para vocês, beleza? Ou antes, dependendo do prazo. Mas, vamos lá. Ganhadores, Denner Lima, Simão Marques de Portugal, Lucas Matheus, creio eu, acho que está escrito errado. Outro Lucas Régio, Renan Araripi, Vini, tem até foto dele. Lucas Régio, caraca, Lucas Régio ganhou duas vezes no mesmo sorteio. Caraca, esses têm sorte, hein? Eu vou me bugar na hora de enviar e-mail para ele, inclusive. Henrique Oliveira, FJ e Thiago Miguel. Então, é isso. Parabéns para os ganhadores. Parabéns para o Lucas, que ganhou duas vezes no mesmo sorteio. Lembrando que, se tem cada um, tem dois, é como se tivesse duas chances de ganhar, porque uma é ser inscrito no canal. Cadê o Lucas? Então, uma é automaticamente, todo mundo tem uma. E se você clicar lá no treco do YouTube, para se comprovar a inscrição ou se inscrever, você tem mais uma. Então, todo mundo tem duas chances de ganhar. Uma, obrigatoriamente, e a outra é se você clicar no treco do YouTube. Então, por isso que ele ganhou duas. Então, é isso. Parabéns para todo mundo que ganhou. Quando esse vídeo está saindo, possivelmente eu já enviei os códigos por e-mail. Então, lembrando sempre, tem que ter um e-mail válido. Se você não tiver um e-mail que você consiga acessar, depois você pegar o código, não tem jeito. Eu só mando o código por e-mail, beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que participa. Lembrando que eu sempre deixo o link do sorteio nos comentários. É sempre o primeiro link na descrição dos vídeos. Às vezes eu não menciono no vídeo, mas eu sempre coloco se tiver sorteio. Toda semana tem, aliás, né? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou e sempre participa. Não desistam. Então, eu não lembro de ninguém que tenha ganhado. Talvez do Henrique Oliveira, não lembro. Não lembro se alguém aqui já ganhou, mas enfim. É isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Para receber todos os vídeos. Tem todas as playlists separadas, inclusive playlists de Trove, tutoriais. Já tem muito vídeo inserindo muita coisa, então você pode conferir aí. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que é Silvio. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Siga!